Tarde enganosa e direitos desiguais, teus antepassados secuístados, ainda somos vendidos como catadores de algodão, café, trabalhamos por comida há mais de 500 anos. Cínicos acreditamos nas chances inexistentes, hipócritas com chineses, seus filhos crescerão encarcerados em novas senzalas, que trabalharam baixo sol e chuva em outros cafezais. Agora máquinas colhem algodão, e você trabalha de forma gratuita e desleal todo o negativo nossa maioria preta herdou nesta história supremacista reescrita. O eurocentrismo nunca foi civilizado, sim exterminador de etnias, 70% de pretos na população carcerária mundial, mil mortes pretas omitidas para cada morte branca divulgada na mídia. Pretos são propositalmente amontoados nas favelas para compor um perfil criminoso, nada acontece por acaso, mulheres oprimidas pelo sistema ditador cruel que educa ignorantes desmoralizados. Toda maioria preta é reprimida numa hierarquia social violenta. Massa preta oprimida para gerar benefícios para os supremacistas que inferiorizam doutrinados com políticas financeiras, incluso nas finanças religiosas patriarcais, alicerçando o auto-engano do indivíduo. Oprimido, em defesa do capital opressor que poucos possuem. Homens héteros brincam de banco sem entender nada, e ejaculam rápido, banqueiros guardam nossas bolas de várias maneiras com gavetas apelidadas em inglês. Tira o nosso couro para fabricar bolas lutrando bilhões inventados, sua bola usada guardada já não vale nada, e pagas para guardar e sempre que queiras jogar, a banca cobra por saque. Quando queira guardar pagará pelo depósito, sempre pagará algo para a elite, estará preso até desistir de dita bola, porém como estava devendo mais que sua bola velha terá que trabalhar para sempre. E sua prole também, inclusive seu caixão caro será uma exigência mortal igual a quando entra nossa fé religiosa neste esquema, só restará sonhar mesmo com um falso paraíso post-mortem trouxas. Ser cristão é aceitar esta... Então, vamos lá.